Boa noite a todos e a todas. Vou falar em português porque sei que esta plateia tem poucos contactos com a nossa língua e é uma oportunidade para ouvirem o português. Quero, antes de mais, agradecer a organização deste magnífico evento para os jovens da África Ocidental. É uma honra e um privilégio ter sido distinguida no meio de tantos jovens brilhantes. Para mim, este prémio é uma motivação para continuar o meu trabalho, mostrando que investir nos jovens, em particular nas mulheres, é investir no desenvolvimento harmonioso de um país. Agradeço igualmente a todos que confiaram em mim e me deram oportunidade durante este meu trajeto, acadêmico, profissional, político e cívico. Dedico o meu prémio às crianças e aos jovens do continente africano e do meu país em particular, porque acredito que eles ainda vão crescer numa sociedade mais justa e com mais igualdade e equidade. Sou otimista em relação à África e acredito no nosso potencial. Por isso, peço que cada um dos países aproveite as potencialidades dos seus jovens, dos seus homens e das suas mulheres, porque o desenvolvimento não se faz sem a inclusão de todos e todas. Um abraço especial às pessoas do meu país que vibraram com este prémio ao meu lado, em especial aos amigos e familiares. Obrigada, obrigada, obrigada. Legenda Adriana Zanotto